O governo federal avalia a possibilidade de reservar um percentual de vagas dentro do programa Mais Médicos para candidatos com deficiência ou que façam parte de grupos étnico-raciais. O decreto publicado nesta sexta-feira criou um grupo de trabalho para discutir o tema. O objetivo do grupo será discutir, avaliar e propor recomendações para a reserva de vagas dentro do programa Mais Médicos nos próximos editais de chamamento público. Os trabalhos serão coordenados pelo Ministério da Saúde, porém, o grupo também contará com representantes dos ministérios, dos direitos humanos, da gestão, da igualdade racial, do planejamento e dos povos indígenas. Os representantes que irão discutir o assunto não serão remunerados por participar do grupo e o relatório deverá ser produzido dentro de 120 dias. O Mais Médicos foi criado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff. O objetivo do programa é elevar profissionais de medicina para as periferias de grandes cidades, além de municípios do interior. Até o fim de 2023, o governo pretende que cerca de 28 mil profissionais estejam fazendo atendimento pelos países no âmbito do Mais Médicos. E olha essa, um evento no Ministério da Saúde teve apresentação de um funk e uma dança com conteúdo erótico. Isso em plena cerimônia oficial. Um evento promovido pelo Ministério da Saúde teve uma apresentação com dança erótica. O vídeo foi captado durante o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil, realizado em Brasília de 4 a 6 de outubro. Nas imagens, uma mulher aparece rebolando no palco do evento, enquanto uma pessoa ao microfone canta uma versão de Bate-Cu, música de Aretuza Love com participação de Valesca Popozuda. O evento é organizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e do Ministério da Saúde. O objetivo é apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção, compartilhando ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no país. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, chamou a apresentação de chocante e condenou o ato. Para ele, o cupim identitário da esquerda está corroendo o governo por dentro. O Ministério da Saúde não se manifestou. O ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, detonou a CPI das Americanas, que aprovou o relatório final sem pedir nenhum indiciamento. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas aprovou na última semana o relatório do deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, que cita a possível fraude de mais de R$ 20 bilhões nos balanços financeiros das lojas americanas, mas não propõe um indiciamento de ninguém. O parecer contém 353 páginas e foi aprovado por 18 votos a 8. As federações PT, PCdoB, PV e PSOL Rede e UPL se posicionaram contra o texto. O PP liberou a bancada por ter deputados com posições diferentes. Para o ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, o relatório é um vexame. No relatório que eles aprovaram, vocês não vão acreditar, estão lá muito qualificadamente descritos todos os crimes. Tem estelionato, tem formação de quadrilha, tem falsificação de documentos, tem falsidade ideológica. Olha, tem um pedaço do Código Penal quase todo. Mas é a primeira vez na história da delinquência mundial que nós temos crimes sem criminosos. Não tem nenhuma pessoa, nenhuma, indiciada, nem apontada, nada, zero. É inacreditável. Como é que se explica isso, senhores parlamentares? Que vexame? Será que rolou a velha propina? Isso é o que o povo anda falando à boca miúda. Se não, qual é a explicação? A CPI, instalada em 17 de maio, tinha o objetivo de apurar essas inconsistências. Durante os quatro meses de trabalho, a comissão ouviu ex-diretores da Americanas, além dos advogados responsáveis pela recuperação judicial da companhia e autoridades encarregadas das investigações. Muito bem. O Senado adiou, nesta semana, a votação da mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara em setembro de 2023. Com isso, as regras apresentadas nas propostas não valerão para as eleições municipais do ano que vem. Quem explica é o comentarista de política, Hamilton Augusto. Fala, Hamilton. Mais uma semana e de novo, tema política, Brasília, Congresso Nacional, reforma eleitoral. Veja só, por falta de tempo hábil, o Senado e também por falta, claro, de alguns acordos que foram tentados no Congresso, o Senado Federal desiste da reforma eleitoral para as próximas eleições. Portanto, vale para as próximas eleições as regras anteriores, aquilo que já valia para as eleições, por exemplo, de 2022. Nada muda para as próximas eleições. Então, tudo que se falou sobre retirada de restrições das propagandas, questões relacionadas à facilitação da prestação de contas, questão de federação, nada muda. Continua como está. Agora, uma coisa nos cabe dizer. Veja que todo ano, pré-eleitoral, o Congresso Nacional retoma as discussões sobre a reforma política. Isso é assim desde 1960, 1950. É sempre um remenda, copia, cola, discute e tenta, a todo jeito, como já diziam alguns, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Lamentável que isso aconteça. E, de novo, e aí, novamente, não se discute o que realmente interessa para o Brasil. É preciso que o Congresso tenha consciência, responsabilidade para que se crie, como já disseram no passado em algumas outras reformas, uma comissão permanente para discutir os problemas do Brasil, para discutir reformas políticas concretas, efetivas, reformas eleitorais eficientes, que vão realmente impactar as eleições, melhorar o sistema, o processo eleitoral e facilitar a vida, por certo, da população e dos eleitores. Vamos aguardar. Enquanto isso não acontece, sigamos com o que já temos. Nesta sexta-feira, uma nota técnica do Instituto Sou da Paz e da Oxfim Brasil divulgaram a proposta de reforma tributária sobre o consumo, ao qual destaca que, se não for alterada, pode reduzir o imposto sobre as armas de fogo. O texto que foi proposto na reforma tributária já passou pela Câmara dos Deputados. Agora, para que o texto tenha validade, o mesmo precisa passar pelo Senado Federal e por uma nova rodada de votação pelos deputados. De acordo com os estudos, em alguns estados do Brasil, como por exemplo em São Paulo, revólveres, pistolas e seus acessórios, cuja alíquota é de 63%, poderia ser reduzida para 10%. No Rio de Janeiro, a alíquota incidente sobre esses produtos poderia ser uma redução ainda maior, de 75% para 10%. As entidades explicam que a proposta em discussão no Congresso Nacional pretende retirar o caráter extrafiscal dos novos impostos sobre consumo e transferir esse papel para o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, que pode taxar bicicletas e é de competência da União. O documento proposto mostra que foi estipulado o imposto seletivo com a indicação finalística de sobretaxar a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, deixando de abraçar outras em essencial, como a integridade física ou a vida, por exemplo. Além disso, a nota técnica do Instituto Soldapaz e da Oxfam Brasil ressalta que, além de não sofrer a incidência do imposto seletivo, as armas e munições ainda poderiam ser beneficiadas por uma taxação menor de 40% do valor total da alíquota padrão, nesse caso, para os setores não beneficiados, estimada em até 27%. E daqui a pouco, Geraldo Alckmin diz que a alta do dólar coloca o Brasil em situação de competitividade internacional. Desmatamento mantém tendência de queda na Amazônia, mas sobe na região do Cerrado. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Música 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 O que é isso?